Liga do lado para o futuro Miriam Rodrigues de Oliveira, 27 anos Miriam Rodrigues de Oliveira, 27 anos Miriam, vocês foram uma das primeiras pessoas a chegar aqui Vocês, sua prima, estavam indo para Jatahí E percebeu este acidente? A gente sobe para o segundo que eles estavam aqui E eles tinham batido na traseira do Bintre E a gente já chegou, eles estavam já no chão Todos E eles foram pelo dois, pelo corpo de bombeiro E depois estão indo pelo resultado de profissão E a criancinha ainda estava na cadeirinha, no banco de traseira? Não, a gente chegando, eles estavam com o pessoal Aí o pessoal foi embora e entregou o nenenzinho para nós Agora, o nenenzinho falou alguma coisa, para onde eles estavam indo? Eles estavam vindo Eles estavam vindo de Rio Verde Já está aí, para a casa da avó Da criança Isso, da criança E foi um susto muito grande, vocês retornando Já, por exemplo, de chuva também Meu Deus Foi um susto muito grande Verdade É um risco A gente observa que esta rodovia, vocês estão retornando de Rio Verde Muitos veículos também em velocidade acima do PNC Isso, é por isso que acontece isso Porque eles vêm com a velocidade muito alta Muito mesmo Quando vocês chegaram no local, as pessoas estavam se queixando de dores? Como é que eles estavam? Gritando de dores Mas todos já retirados do veículo? Isso, todos já retirados do veículo Estão retirados por pessoas que passavam também pelo local? Isso, isso Por que eles passavam pelo local? A gente já chegou no local Já retirados Muito obrigado